A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A segurança estava pesada no baile da Monarch. Você se arriscou demais naquela hora entrando no covil do leão. Se fosse para raptar a doutora Amaral, teríamos que fazer isso lá de dentro. Betty Wilder. Não demorou para confiar nela. Tínhamos interesses em comum. Só isso que vocês tinham? Era o bastante. Bom, já estava achando que ver uma moça linda como você já seria demais. Que tal você ficar quieto e me dar um pouco de privacidade antes de começar? Ok? O que acha de me tirar dessa cadeira? Para de se mexer. E vai precisar disso. Muito grato. De nada. Como estão as coisas lá fora? Acham que você está preso. Todo mundo está concentrado na festa. Até agora, seu plano louco está dando certo. E a doutora Amaral? Não sei qual é a localização dela. Ela só pode estar aqui na festa ou no escritório do prédio de P&D da ilha. Vou fazer uma limpa pela festa. Quer dizer que você vai beber champanhe enquanto eu invado um prédio de alta segurança? Planejou tudo direitinho, hein? Eu guardo uma coxinha para você. Nossa, então está ótimo. Meu disfarce não vai durar a noite toda, mas posso ficar mais um pouquinho para você sair junto comigo pela porta da frente. É o jeito mais rápido de ir ao prédio de P&D. Desativei a segurança na entrada posterior, mas vai ter guardas por lá. Me avisa quando a barra estiver limpa. E Jack, você sabe o que está em jogo. Não transforma isso numa vingança. Não vim atrás do povo. Boa sorte. Vamos à obra. Ei, ele está escapando! Droga, isso vai doer amanhã. Meus poderes estavam aumentando. E eu estava aprendendo a controlá-los melhor. Foi muito bom. Quem foi que projetou essas portas? Ok, teria que avançar mais rápido para passar. Eu acho que vim para que Bethany é a chuteira. Agora eu acho melhor. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vou tentar outra vez. Tchau. 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 O canhão inteiro parecia dissociado do tempo. A linha do tempo do antigo canhão estava frouxa. Eu conseguia manipulá-la. Mirar um canhão no lugar certo. Ok, mais rápido na próxima. Lá vamos nós. 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 Isso aí! 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 Ótimo! Preciso chegar na Torre do Radar. Ok. A próxima parada é a Torre do Radar. Bete? Dró... E aí... 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 Sabe que você tava... Essa merda! É o Joyce! É aquele lá do caixa! Avancem! Repito! Avancem! Sobre o alvo! Encontramos! Nossa... ... ... Hum... Vamos lá. Vamos lá. O escritório da doutora Amaral. Parece que é mais um pra cima. Acho que isso tá errado. O escritório da doutora Amaral. 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 Vem melhor. Pra que eles precisam desse tipo de coisa? O aparelho drenou meus poderes. Chamamos isso de neutralizador de crono. Amaral. Amém. 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 O gráfico mostrava que todos os progressos tecnológicos da Monarch começaram em 2010. Foi na mesma época em que uma outra coisa aconteceu. O Marco Zero. É... Lá vamos nós. Amém. Amém. Puta de merda. Que porra é aquela coisa? Tem que ir. Tem que ir. Tem que ir. Tem que ir. Amém. Tem que ir. Tem que ir. Puta merda! Puta merda! Eu prefiro estar no lugar certo quando chegar a hora. Aguarde a obrigação. Que porra é essa? O que é isso? É como se eu estivesse sendo drenado. Bem melhor. Pra que eles precisam desse tipo de coisa? O aparelho drenou meus poderes. Chamamos isso de neutralizador de crono. Quando Paul me visitou naquela cela, ele disse que o tempo é um círculo fechado. Ele achava que era impossível consertar a ruptura. Ao ver o tamanho daquele lugar, eu fiquei pensando... Se o tempo vai acabar, pra que fazer tudo isso? O gráfico mostrava que todos os progressos tecnológicos da Monarch começaram em 2010. Foi na mesma época em que uma outra coisa aconteceu. O Marco Zero. Escritório da Doutora Amaral. Parece que é mais um pra cima. Parece que eu preciso achar outro jeito de entrar. Like... ... ... ... ... Que porra é aquela coisa? 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 Ah, oi? Que porra é aquela coisa? Vamos sentar de novo... Talvez eu consiga sair por aqui... Que porra é aquela coisa? Que porra é aquela coisa? Hum... Esse não deve ser o caminho típico dos funcionários... Que porra é aquela coisa? 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 Eu sabia que a Monarch tinha a tecnologia que permitia aos soldados andar durante os lapsos... Mas isso ia muito além... Por algum motivo o fluxo do tempo era normal naquela área... De repente a despreocupação da Monarch com o fim do tempo fez muito mais sentido... E aí... E aí... E aí... E aí... O escritório da doutora Amaral deve estar perto. Nenhum alarme. Parece que ninguém sabe a confusão que eu causei pra entrar. Mandou bem, Bet. Não, olha só. É pura matemática. Quanto mais finir, maior será a área de proteção e menor será o tempo que teremos. Literalmente. 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 Ainda. Figue. 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 Amém. 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 Parece que isso é o que a Beth queria. Ah, que merda. A Amaral tá na festa. O lapso não vai durar muito. Melhor achar um jeito de sair e ir pra festa. A Mãe. A CIDADE NO BRASIL 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 Você roubou uma tecnologia bem cara Manda conta Eu sabia que o disfarce da Beth não duraria muito Eu precisava chegar até ela na festa antes que fosse tarde Armas feitas pra funcionar em um lapso O Paul tinha prioridades bem claras O tempo pode até acabar Mas não as armas A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.